Então, me desculpe tá sumida, eu fiz alguns vídeos aqui pra vocês acompanharem, poucos, de algumas semanas, né, tem muito tempo que a gente não se vê, da Awakening, de um evento que a gente teve aqui na Europa, que foi muito bacana, veio gente do mundo inteiro, e a gente trabalhou, e da nossa chegada aqui na Estônia. Então, vem comigo. E aí, aqui é muito lindo. Nossa, foi de louco. A galera vigilada. Olá, galera, a gente tá aqui no monumento que representa a liberdade dos países bálticos. A gente tem ali em cima uma estátua com três estrelas, segurando três estrelas, que representa os três países, a Letônia, a Letônia, a Estônia. E aqui é um ponto turístico, muito bonito. Tô aqui com a galera. Ela precisa de sua própria TV realidade. Eu sei, né? E aqui é a China. E aqui é a China. Então, aqui de Riga, eles usavam pra poder atirar. Muito top. E aí, galera, a gente tá aqui em Thalen, da Estônia. Nós estamos chegando no céu. Tem muita escadaria aqui, vou mostrar pra vocês. Tá bem bacana. E conhecendo muitos lugares bonitos. E vocês vão ver. Daqui a pouquinho... São apartamentos. Você pode morar, só que é bem caro. É porque vocês são... O que era pra ser a torre mais alta do mundo, era até construírem a torre mais antiga. Isso funciona desde 1422. Olha isso. A gente tá aqui num restaurante medieval. E olha isso daqui. Tornou. Ternou meio. Sopá de fiado. Olha o sorriso da dieta. Desculpe aí pelos vídeos. Ficou tudo muito curtinho, porque não tinha como estar filmando. A Wake New foi uma editação total. Nós trabalhamos. Evangelizamos, né? Foram muitas pessoas pra Jesus. Eu não consegui comentar no vídeo. Foi muito bacana. A gente veio pra Estônia no dia seguinte, no domingo. Ficamos em Tarto por uma semana. Não tive como postar nada. Que tava bem complicado. E agora a gente tá na capital, em Tali, na Estônia. E a gente vai ficar por um tempo aqui, por duas semanas. E o que eu puder ir postando, mostrando, eu mostro pra vocês. Tinha filmado a parte da Finlândia pra poder mostrar pra vocês. Eu vou tentar ir postando algumas coisas. Eu vou ficar por um tempo, por duas semanas aqui. E eu vou mostrar. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. Compartilha, comenta. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.